Um esporte que une dança e agilidade. Hoje nós vamos conhecer o universo da ginástica rítmica. E para me ajudar a conhecer essa modalidade, eu vim conversar com a Vitória Guerra. Ela foi medalhista nos Jogos Pan-Americanos. Uau, Vitória! Conta, como é que foi a emoção de ser medalhista? Nossa, não tenho palavras para descrever. É uma coisa muito grande, é uma coisa muito maravilhosa. Na hora que a gente chega lá para subir no pódio, a gente não tem nem chama. É uma alegria que não cabe dentro do peito. Você sempre sonhou em ser atleta? Bem, quando eu era pequena, eu sonhava em poder fazer espacar. Então, eu não imaginava que eu ia chegar tão longe. A Vitória, ela é mineira, mas ela já está morando aqui no Rio Grande do Sul há três anos. Já te acostumou com o frio aqui? Sim, adoro! Mentira, gosta? Eu gosto. Como é que é? Tu treina quantas horas por dia, quantas vezes por semana? A gente treina seis dias por semana, segunda, terça, quinta, sexta. A gente treina de manhã até de noite, assim, no final da tarde, início da noite. Quartas e sábados a gente treina um período mais longo, é um período só. E às vezes, quando tem competição, geralmente a gente treina no domingo. Então, tu treina, tipo assim, sempre, né? Qual foi o movimento mais difícil, assim, pra tu aprender até hoje? Bem, eu acho que os movimentos que envolvem flexibilidade, porque, como eu disse, eu era uma menina que não tinha flexibilidade nenhuma, tipo zero. E a gente faz um esporte que exige muito isso, exige flexibilidade, existe alongamento. Gente, ela falou que ela treina desde pequenininha. E olha só quem a gente está vendo lá no fundo, ó. As meninas já estão ensaiando ali, ó, treinando desde pequenininhas. Vamos bater um papo com ela? Com certeza! Com certeza! Agora vocês parecem que são de mola, né, gurias? Meu Deus do céu, é pé na cabeça, eu não sei o que. Isso me dá uma dor na coluna só de olhar. Uma coisa que eu queria perguntar pra vocês. Todas fazem tudo? A corda, as massas, a fita, livre? Não? Não, esse ano, eu e a Carol, a gente tá fazendo arco, corda e mãos livres. Ano que vem a gente vai fazer massas, mãos livres, corda e fita. Ixi, difícil? Qual é que é mais difícil? Olha, depende. Cada menina acha um aparelho mais difícil, tem mais facilidade. Eu acho corda fácil. Eu tenho mais facilidade com corda. Meninas, vocês já viram uma medalha de campeã? Vamos ver a dela? E ela não tem só uma, ela tem três. Uma de ouro e duas de bronze. Que demais! E que mensagem tu passa pras meninas que tão começando, ainda tão no início? Eu quero dizer pra todas, todas as meninas que tão fazendo esporte também, não só ginástica, pra que nunca desistam dos sonhos. Porque a gente tem muitas lutas, mas no final vale a pena se é o que realmente quer, se é o que tu realmente ama fazer. Meu Deus do céu! É de mola, tá tudo certo. Tá tudo ótimo, tá tudo no lugar. Parece uma boneca de borracha, que coisa mais linda. Essa é uma parte da tua apresentação. Sim, era uma parte das minhas séries de massas, enquanto eu era bem individual. Que legal! E é difícil fazer? Olha, com muito treino vai ficando mais fácil. Mas esses movimentos, quando eu comecei a fazer ginástica e tal, eu não conseguia fazer. É, levou um tempinho. Levou um tempinho, mas depois fica fácil.